E atenção, uma família procura por um idoso de 74 anos que está desaparecido há cerca de um mês. O Guilherme Alves foi conversar com a família para entender o que aconteceu e como foi o sumiço dele. Olha aí. Acácio Miguel da Costa tem 74 anos e está desaparecido há quase 30 dias. A família só soube do desaparecimento do seu Acácio 10 dias depois e tratou logo de registrar o boletim de ocorrência. A Laene é nora dele e vocês viveram uma verdadeira peregrinação para conseguir esse registro, não é, Laene? Sim. A gente foi... Primeiro a gente foi na delegacia registrar aqui no 14º, que é mais perto da gente. Mandaram a gente fazer um boletim virtual e a gente fez, mas não achou que resolvia. Eu fui na delegacia do idoso, lá eles falaram para a gente ir na DEIC fazer esse boletim. E de lá mandaram a gente no... Maria Elisa, no 24º. E lá foi feita o boletim de ocorrência do desaparecimento. O idoso já desapareceu outras vezes e foi encontrado numa mata no setor Grande Retiro, região leste de Goiânia. Eles chegaram a ir até o local para fazer buscas, mas sem sucesso. A família quer ajuda para procurar o senhor Acácio e estão desesperados porque o idoso tem problemas de locomoção e episódios de esquecimento. Nós queremos ajuda para encontrar ele. Só isso que nós queremos. Nós precisamos de ajuda para encontrar ele. Porque ele sumia, ele sumia, ele sumia para o setor aqui perto, o povo achava, trazia. Aí ele nunca foi sumir desse jeito, entendeu?